tempo, se eu não estou equivocado, foi próximo das eleições. Mas ele passou depois, aí ele foi atrás. Nós inauguramos o campo de futebol sintético do 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 Vila Mercedes, ele estava com o caminhão do outro lado inaugurando também. Então isso não é novidade pra nós. Inaugurando também é ótimo. Inaugurando também, como é que foi isso? Tinha uma solenidade. Nós estávamos inaugurando o terminal e estava lá na feira com a do Itapeva, cara de pau, né? Na feira do Itapeva com uma caixinha dizendo que o dinheiro não é nosso. No tempo dele o dinheiro ficava lá na panela de pressão, né? Hoje fica na obra. Nós vamos ter oportunidade de debater e conversar, né?